A novena da Padroeira é um momento profundo de oração. O Brasil inteiro volta o seu olhar para Nossa Senhora. E este ano nós somos chamados a celebrar a solidariedade. Durante a novena é um espaço propício, especial, para transformar a oração em gestos concretos de solidariedade. A melhor maneira de rezar é sendo solidário. Eu estive fome, você me deu de comer. Eu estive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você me visitou. Palavras de Jesus. Rezando com esse gesto de solidariedade, a nossa oração se torna mais profunda, mais fecunda e mais verdadeira. Por isso, o tempo da novena é um momento oportuno, especial, para a solidariedade. Esse gesto de trazer alimento é repartir dons, repartir vida. É celebrar a fé com aquele que tem necessidade, com o pobre. Por isso, é tão importante na novena da Padroeira repartir o pão de cada dia. Após a celebração da novena, toda a doação, todos os alimentos, eles são organizados em cestas básicas, para se distribuir a diversas necessidades, diversas instituições. Por isso, é necessário organizar o alimento. Senão, nós vamos ter muito café, muito sal, muito fubá e pouco açúcar. Então, é necessário que a cada dia é determinado que tipo de alimento as pessoas deverão trazer. São muitos alimentos, então, é mais ou menos, baseando no ano passado, de 15 toneladas. E são 47 entidades que são beneficiadas com esse gesto concreto. Dentre elas, do município de Aparecida, Guará, Potim, Roseira, que atendem crianças, idosos, adolescentes. Então, todo esse trabalho é realizado uma semana após a novena. Nós contamos todo o alimento, seja qual for. E cada entidade recebe, em torno de mais ou menos, entre 200 a 300 quilos de alimentos. Marcamos a data para retirada desses alimentos. E é muito gratificante saber que você pode contribuir, de uma certa maneira, para com esses usuários. Todo esse trabalho é realizado pelo Núcleo de Serviço Social, contando com o apoio dos colaboradores voluntários. Você está convidado a vir rezar aqui na Casa da Mãe, mas também a trazer, a fazer o seu gesto concreto de solidariedade. Quem quiser conferir a lista do gesto concreto, acesse a 12.com.br padroeira.